Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal E hoje não poderia faltar modelos de roupas lindas aqui no nosso canal E se você está gostando, já deixa um amei nos comentários para a gente saber E para a gente poder trazer mais roupas lindas para você Nesse vídeo preparamos uma linda seleção com roupas jeans São peças com uma modelagem muito diferenciada Para mulheres que gostam de um estilo mais diversificado de roupas Trouxemos modelagens variadas Desde peças mais básicas até modelos mais sofisticados Para mostrar como é possível confeccionar peças lindíssimas com jeans O jeans, além de ser muito versátil, é um tecido muito despojado Permitindo criar vários looks, seja para o trabalho, para o lazer Ou para momentos diversos na vida da mulher Uma das coisas que a mulher moderna não abre mão é da praticidade E o jeans permite essa praticidade na hora de montar os looks Facilitando a vida da mulher no dia a dia tão corrido que nós temos Outro detalhe importante das peças jeans É que é possível criar vários looks e looks descontraídos Porém, com um toque sofisticado e elegante Fazendo combinações com peças sociais Permitindo montar looks muito jovens e com muito requinte Esperamos que você tenha gostado dessa linda seleção de roupas jeans que trouxemos hoje E se você gostou, deixe seu like Se inscreva no canal, ativando todas as notificações para não perder as nossas novidades Lembre-se também de compartilhar com as amigas Elas também vão gostar dessas lindas roupas jeans E se inscreva no canal, ativando todas as notificações para não perder as notificações